Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Estou saindo aqui que eu vou resolver um problema da água. Problema que eu ainda não tinha resolvido, vou resolver. Porque eu tive que pegar do outro inquilino um códigozinho da água para poder passar no meu nome, né? É assim, ó, situação. Muita coisa, viu, gente? Muita coisa. 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 Carol, eu não vi a turma chocolatado. Pronto, tá aqui, ó. Eita, cadê a água quente? Tem primeiro, deixa a água quente. Menino, botar água depois. Não, mas eu sei, não acontece, Carol. Tem que ter primeiro a água quente, já. Tá bom, isso. Eu sei, mãe, agora... Acabou. Tá bom, você? Ok. Vai, por isso que eu tô feio, ó. Tá muito bom, ó. Olha. Deixa aí, quer ver. O que você vai fazer? E você põe aonde? Claro, mas foram 10 reais. Poupinha, né? Porque Carol tem poupinha, né? Tá muito bom. Tem aqui, tem que tirar a minha... Essa filha tá... Tá ficando. Pésar beijo. Tem que ir lá. Tchau, tchau. 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 Já tomei o banho. Eu tinha colocado um creme aqui no cabelo. Já tirei de sutiã. A única coisa que eu fiz porque eu hoje vou comer pasta entendeu a pasta hoje com uma pasta bem essa aqui até que ó. Deliciosa, gente Já fiz o molho, olha que pena que eu não fiz Fiz o vídeo da receita Do molho maravilhoso Eu vou mostrar pra vocês Quer ver? Olha aqui o molho Maravilhoso, gente Pensa numa Eu botei, sabe o que também aqui dentro? Eu botei picadinho De frango Olha, chega tá grossinho Ele é feito Eu vou dizer pra vocês Primeiro Não, não vou dizer não Eu vou fazer um vídeo Certo? Vou fazer um vídeo Como faz esse molho delicioso Tá bom, gente? Aí eu vou botar água no fogo Pra fazer a pene Cozir a pene E vou comer e vou sair agora Eu vou fazer um vídeo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.